O Brasil é Deus, Senhor! Nosso adorante, o Senhor em Cristo, e toda a hora, o Senhor em glória, o Senhor em Deus, a sua glória, a sua glória, a sua congregação, o Senhor em Cristo, o Senhor em Deus, o Senhor em liberdade, o Senhor em coração, o Cristo! O Brasil é Deus, o Senhor em Deus! O Brasil é Deus, o Senhor em Deus, Amém! 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 Eu senti no coração Eu senti na coração Eu senti no coração Eu senti na coração A gente amou cara é e eu não me amei Só num lugar mais no lugar A gente amou cara é, sabe? A gente não me ama E eu não me ama Eu não me ama E eu não me ama Esosa que não me ama E eu não me ama E eu não me ama É uma vida natural É uma vida natural É, eu me ensino a coração 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 E eu me ensino a coração A traímos pela tua glória A traímos pela tua unção Eu me ensino a coração Eu me ensino a coração E a traímos pela tua unção Eu me ensino a coração 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 E eu me ensino a coração 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 E 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 eu me ensino a coração Aleluia, Deus!